O promotor, ou o juiz, pega o depoimento daquela testemunha que foi dada em delegacia e ele começa a fazer a leitura daquele depoimento para aquela pessoa ou entrega aquele depoimento para aquela pessoa em mãos e pede para ela confirmar aquilo que foi dito. Então ele vai entregar o depoimento para o cidadão, vai colocar o depoimento no papel, vai entregar na mão do cidadão e fala assim, ó, essa assinatura aqui é sua, ele pode fazer isso? Pode, sem problema nenhum. Ó, a assinatura das folhas tal, ele confirmou que é a assinatura dele. Agora, o que ele não pode fazer? Ele não pode entregar o papel para o cara e falar, o senhor pode ler o seu depoimento? Ou ele não pode ler o depoimento para aquele cidadão ou o juiz também não pode fazer a leitura do depoimento para aquele cidadão. Primeiro, motivo, primeiro motivo, por um aspecto lógico, a testemunha, ela está ali para testemunhar, para falar algo que ela viu, que ela teve acesso, que ela enxergou. A testemunha não é um ente figurativo, a testemunha está ali para testemunhar. Ela está ali para dizer o que ela testemunhou, não o que ela leu no momento anterior. Então a primeira coisa que você vai fazer nesse caso, você vai requerer uma questão de ordem, em que sentido? A defesa requer que o membro do Ministério Público se limite a fazer perguntas, não realizando a leitura do depoimento anterior à testemunha. Isso tem que estar constando na ata. Esse seu requerimento tem que estar constando na ata, independente dele ter sido deferido pelo juiz ou não. Por quê? Porque se você fez esse requerimento, é porque o promotor já começou a fazer a leitura daquele depoimento para aquele cidadão. E aquele início de depoimento, pode ser que você tenha se atrasado alguns segundos, ele tenha lido alguma coisa, pode ter sido suficiente para que aquela pessoa comece a relembrar do que viu, comece a relembrar do que aconteceu. E você pode discutir isso no futuro. Não vai ser tão efetivo discutir isso no futuro, mas você tem que se resguardar. E como que se você resguarda em relação a isso? Você faz o seu requerimento constar em ata, tá?